O Internacional treinou neste sábado pela manhã e no vídeo de hoje eu quero te trazer todos os bastidores do CT Parque Gigante da primeira atividade de maneira mais intensa que o Kudê teve antes do jogo contra a equipe do Fluminense. Quero te trazer exatamente as atualizações sobre o caso do Vitão e do Johnny, que existe uma certa preocupação da comissão técnica do Kudê e eu quero passar isso para vocês. Quero te também falar sobre a situação do Mooledo, que fez a contraprova do exame de doping feito pela Comebol, onde constatou que ele tinha uma substância que não era permitida e quero te falar alguma resolução sobre esse caso. A atualização também sobre o Pedro Henrique e quero te falar aqui também sobre o contrato do Dalbert, jogador que tem contrato terminando no fim do ano, mas a direção fez um contrato minucioso. Quero te explicar uma cláusula que pode fazer ele renovar com o Inter por mais uma temporada. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Onde é colorado? Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional e no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui com as informações do Inter. Só antes não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Inter que treinou neste sábado, a primeira atividade, entre aspas, de maneira mais intensa que o técnico Eduardo Cudê teve antes do confronto contra a equipe do Fluminense essa próxima quarta-feira, 9h30 da noite, tá bom? O Inter que treinou agora por volta das 10h30 da manhã, tá? Foi uma atividade onde o Cudê teve já mais jogadores, mais opções. No treino de ontem foi um trabalho um pouco mais regenerativo, né? Jogo após a partida contra o Atlético Paranaense. Então foi um treino ontem um pouco menos intenso. Hoje ele já teve todos os jogadores relacionados. Os jogadores que ficaram no banco contra o Atlético Paranaense, mas são considerados titulares. E alguns jogadores que atuaram contra o Atlético já estão à disposição hoje, tá? Ainda tem alguns jogadores que ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo. Como, por exemplo, o caso do Dalbert, que eu vou falar um pouco mais logo, mais pra frente do vídeo. Mas o Dalbert, como todo mundo sabe, é um jogador que não jogava há um ano e quatro meses. Fez a primeira partida dele no jogo passado. Saiu sentido câimbras também em função dessa situação. E por isso é um jogador que tá tendo, né, essa dosagem um pouco mais regrada. Mas é sim um jogador que, aos poucos, vai ganhando cada vez mais ritmo de jogo pra, inclusive, começar a brigar por posição, por exemplo, com o René. Uma situação que eu quero trazer nova, tá? Porque segue aquela dúvida dentro do bastidor do Inter. Todo mundo sabe que o principal lado do Fluminense é o lado esquerdo. O lado que tem Marcelo, Reno e o John Kennedy que cai muito por aquele lado. Algumas vezes o próprio Ganso também auxilia naquele lado esquerdo. E o Inter, no lado do seu direito, é um lado onde tem o seu lateral ofensivo, que é o Fabrício Bustos. Que é um lateral que tem como principal característica. Se tu falar, olha, qual é a principal característica do Bustos? Olha, ele sabe atacar. Ele sabe cruzar. Ele sabe entrar na área até mesmo pra fazer uma finalização em gol. Como fez, por exemplo, contra o Cuiabá. Como fez, por exemplo, contra o São Paulo, né, que foram os últimos dois gols dele. No ano passado fez também um gol contra o Botafogo nessa situação. Então, é um jogador que tem um cacoete ofensivo. Perfeito para jogar no Estádio Beira Rio. Não tão perfeito para jogar no Maracanã. Tá certo que ele jogou no Monumental de Nunes. Fez uma boa partida, diga-se de passagem. Os dois gols do River foram no outro lado. Foram no lado esquerdo, no lado do René. O Bustos, né, naquela partida não comprometeu. Só que agora vai pegar um time um pouco mais difícil. E tem lá através do Marcelo que dispensa comentários. Tem o Keno que é um velocista. E tem o John Kennedy que tá jogando muita bola. Então, o que o Kudê tá pensando? E ele mesmo revelou na entrevista coletiva contra o Atlético essa possibilidade. Ele não quis confirmar. Mas deu a entender que o fato do Bustos ter sido titular contra o Atlético. E ter atuado durante os 90 minutos. Realmente coloca o Gumalo. Que sequer entrou contra o Atlético na lateral direita no jogo contra o Fluminense. E aí, como é que ficaria o time? Ficaria com o Sérgio Roche no gol. O Gumalo na lateral direita. O Vitão, que eu vou falar um pouco mais sobre essa situação. São o Vitão ao lado do Gabriel Mercado. E na lateral esquerda, o René. O meio de campo ficaria com o Johnny Arangues. Maurício Vanderson. Na frente, Alan Patrick e Enervalência. Essa deve ser a escalação. Essa é a tendência de escalação. E se eu fosse colocar aqui as minhas fichinhas, apostando um café com vocês. Seria essa escalação que deve ser mandada a campo. Só que tem duas preocupações. O caso do Johnny e o caso do Vitão. São dois jogadores que estão voltando de lesão. Não jogaram contra o Atlético. Por causa do gramado sintético, segundo o Kudê. Se fosse num gramado natural, eles teriam sido relacionados. E teriam, pelo menos, feito alguns minutos. Mas, em função do sintético. O Kudê optou pela preservação desses dois nomes. E são jogadores que vão para o confronto contra o Fluminense, no Maracanã. Sem ritmo. São dois jogadores que o Johnny não joga desde, por exemplo, o jogo do Estádio Beirahil contra o Bolívar. E o Vitão mais atrás ainda. O Vitão, ele não joga desde do mês, do comecinho ali, do mês de setembro. Então, realmente, é um jogador que já não joga há um certo tempo. E por isso que é uma situação que o Inter ainda está medindo. Está vendo para como é que esses dois jogadores vão estar. Mas eles estão 100% na visão do Kudê. Realmente, eles só vão estar sem ritmo de jogo. Até a partida contra o Fluminense. Mas a tendência é que eles sejam titulares, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês. Pedro Henrique, tá? Pedro Henrique está treinando, está fazendo trabalhos físicos. A região do cotovelo esquerdo dele. Que foi aqui, mais por aqui. A região da uma dele, do cotovelo esquerdo. Ele já realizou a cirurgia há muito tempo. Deu tudo certo na cirurgia. Ele está treinando, fazendo trabalhos físicos com alguma proteção no braço. Uma espécie de sleeve, que fala, que usam muito no NBA, por exemplo, no basquete. Mas é um jogador ainda que não está à disposição contra o Fluminense agora no Maracanã. O Inter está preparando ele. O departamento médico está preparando ele. A comissão técnica, os preparadores físicos estão preparando ele para o jogo contra o próprio Fluminense. Só que no estado de Beira-Rio, no dia 4 de outubro. A expectativa é que ele possa estar no monte de reservas nesta partida. Mas ainda não está confirmado. Sobre a questão do Moledo, tá? O Inter fez essa contraprova. Para quem não sabe, o Moledo, no jogo contra o Metropolitanos, lá no mês de abril, aquele jogo contra o Inter vence pelo placar de 2x1, tem o milagre do John, então, enfim. Naquela partida, o Rodrigo Moledo, que jogou alguns minutos, ele tinha uma substância chamada Ostarina, que é uma substância que, teoricamente, melhora a massa muscular. E isso não é permitido. Na verdade, é permitido até uma porcentagem, né? Obviamente, todo mundo tem essa composição no corpo, mas quando ultrapassa é porque ele deve ter injetado nele, tomado, enfim. E isso não foi permitido, está punido até agora, não saiu em nenhum julgamento. Ele tinha direito a fazer essa contraprova, fez a contraprova e, novamente, deu. Numa dosagem um pouco menor, o Inter pode usar isso por daqui a pouco diminuir a pena, mas é um jogador que está fora da temporada e, muito, possivelmente, fora do Inter, porque o contrato dele está acabando no fim da temporada, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer é sobre o Dalbert, que fez uma bela partida contra o Atlético Paranaense. Todo mundo viu que é um jogador que tem muita bola. Realmente, a questão do Dalbert é a questão física. ver como é que ele vai voltar fisicamente, né? Saiu com câimbras, mas é um cara que a gente viu que, realmente, bola ele tem. Como é que o contrato do Dalbert? Ele tem contrato com o Inter até o fim da temporada e, caso ele joga uma porcentagem de partidas, ele bata ali uma meta de partidas jogadas, de minutos jogados, ele renova o seu contrato automaticamente com o Inter em mais uma temporada. Ou seja, se ele jogar a porcentagem de jogos denominado no contrato ali, naquela cláusula feita, ele renova o contrato dele automaticamente até o final do ano que vem. E aí, ele fica com o contrato um pouco mais seguro com o Inter. E essa é a ideia, porque pela bola que ele jogou contra o Atlético Paranaense, fez uma bela partida ofensivamente e defensivamente, até quando esteve em campo, né? E o Inter tomou apenas um gol e não foi nem do lado dele, né? Formava falha do Nico Hernandes, segundo gol ele nem estava mais em campo. Mas é um jogador que mostrou muita coisa e o contrato dele é um contrato seguro para o Inter, porque se ele realmente jogar as partidas, vai ser renovado até o fim da temporada que vem, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais com as suas informações. Valeu, falou e foi!